É, você fica muito parecido mesmo, você tem razão com a situação de São Paulo, uma virada, só que com uma história diferente, porque hoje nós terminamos o jogo com um jogador a menos e duas substituições, até uma coisa similar, no outro jogo o Vitor também saiu, só que você perde dois jogadores por ordem médica e você fica amarrado nas substituições. Você treina algumas situações do Guilherme entrando, o Vinícius entrando, o Pimpão voltando de lesão, não conseguiria jogar 90 minutos, estava até correndo risco de abrir a posterior, porque ele estava com a mão o tempo todo ali, então se ele sai, a gente fica com menos dois. O Brenner cansado, muito tempo sem jogar 90, o jogador precisa de ritmo de jogo para conseguir desenvolver seu melhor futebol. Então quando a gente perdeu o Vitor, logo no intervalo, e o Carly, logo no início do segundo tempo, eu só fiz uma substituição por ordem tática, as duas foram por ordem médica. E aí quando a gente, e o Mancini foi jogando jogadores descansados, de velocidade, e eles foram mais velozes, eles ganharam na parte física, mas não por conta que o Botafogo está mal fisicamente, por conta das duas substituições que seriam para frente, você não quer ganhar um jogo, você não bota um zagueiro, nem um lateral para o lateral, eu já botei um lateral para ganhar o jogo, mas ele entrando como externo. Então a gente ficou amarrado praticamente, o Vitória é mais leve, mais fresco, e a gente, por conta dessas duas substituições, bastante amarrado. Então por conta disso, a virada foi igual a do São Paulo, mas tem essa situação diferente por conta dessas duas substituições, que praticamente travaram a gente de trabalhar, principalmente o vidro treinador que quer modificar o jogo. O Léo entrou, o primeiro passe dele deu o passe decisivo para o pênalti, mas acabou também sendo expulso ali no final, a gente ficando com um a menos e acabamos tomando a virada. Então, dentro daquilo que a gente estava programando, de conseguir todas as vitórias, acho que todos os times querem fazer todas as vitórias, principalmente jogando em casa, queríamos essa quinta vitória, mas você vê que o Vitória jogando fora de casa realmente é muito perigoso. Nós mostramos tudo o que eles poderiam fazer, eles fizeram e conseguiram a vitória.